E aí galera do YouTube, eu sou o Joey, eu sou o Fatal e nós somos da Mangatube, a sua rede de animes e mangás aqui no YouTube. E galera, dessa vez um vídeo sobre Yu-Gi-Oh! Um assunto que faz muito tempo que a gente não fala aqui no canal, né? A gente faz tanto tempo que a gente não fala e é uma coisa que a gente gosta tanto, cara. Como a gente é idiota, né? Pois é. Mas a gente trouxe um tema muito foda e que é pouco abordado aí no YouTube, que são as 7 relíquias do milênio. Você sabe quais são as 7, o que cada uma faz, a quem pertence cada relíquia? Se você não sabe, obviamente você vai aguardar a vinheta e acabar e vai acompanhar o vídeo aqui conosco que nós vamos explicar tudo isso pra vocês. Sim! Bom pessoal, as relíquias do milênio são artefatos criados a partir de uma antiga maldição que foi encontrada no livro do milênio. E foram forjadas para manter a antiga magia das trevas e foram forjadas para manter a magia do antigo jogo das trevas trancada para sempre. A pedra do milênio, que fica localizada na vila Kuelna, ela é o local de origem e de descanso das relíquias do milênio. E também é o local onde Akhenaden sacrificou 99 almas para criar as relíquias. Ao todo, são 7 relíquias do milênio, cada uma possui uma característica e um poder místico. Então, vamos saber quais são cada uma das 7, começando pelo Enigma do Milênio. O Enigma do Milênio é um pingente que se assemelha a uma pirâmide invertida. Claro que você, obviamente, já conhece o Enigma do Milênio, já que ela é a relíquia mais conhecida de todas. Ela possui um olho na frente dela, desenhado na pirâmide invertida. Ela tem um anel na parte superior, que permite, então, que ela seja usada em volta do pescoço. O Enigma é extremamente complexo e difícil de se resolver, tendo o Yuki demorado pelo menos 8 anos para resolver o Enigma. E, além disso, apenas o escolhido pelo Enigma é que pode montá-lo adequadamente. Sendo que, se outro o tentar fazer, pode acabar preso em uma ilusão para sempre. Além de manter a alma do Aten, que foi um farol que governou o Egito há 5 mil anos atrás, o quebra-cabeça também é capaz de realizar um desejo da pessoa que reconstruiu ele. Tanto é que, no mangá e no anime, o Yuki começa a ter amigos, né? Foi aí que ele conhece o Joe e o Tristan, e era uma coisa que ele queria muito. E ele também aumenta as chances de sucesso de seu proprietário em jogos. Então, óbvio, o Yuki não é ganha por protagonismo, ele ganha por protagonismo. Ele ganha porque, né? Ele tá usando um hack ali, né? Um Enigma ali. Os hieróglifos escritos no Enigma do Milênio dizem Aquele que resolver-me, ganhará o poder e conhecimento das trevas. E o antigo proprietário deste Enigma foi o Aten, né? O farol Aten. E o proprietário atual é o Yuki Muto. O que nos leva, então, para a segunda relíquia do Milênio, que é o Olho do Milênio. Com o Olho do Milênio, um duelista pode ler a mente dos outros, bem como ver através de seus olhos, permitindo que o seu titular veja o que está nas mãos dos seus adversários em todo o tempo de jogo. Cara, eu fico imaginando esse Olho do Milênio na vida real, você jogando truco contra os seus brothers, mano. Você ia ganhar todas, pai. O titular do Olho do Milênio, ele tem o poder também de selar a alma dos oponentes derrotados. E essas almas permanecem presas até que o portador do Olho do Milênio seja derrotado em um duelo. O proprietário antigo do Olho do Milênio foi o Aki Renaden e o proprietário atual é o Maximilio Pegasus. O que nos leva, então, à terceira relíquia do Milênio, que é o Anel do Milênio. E os seus poderes servem para orientar o seu proprietário para onde quer que ele queira ir. Ela serve como uma bússola, né? Igual aquela bússola do Jack Sparrow, que aponta para o que ele mais quer. Tal como o Enigma do Milênio, o Anel do Milênio também tem uma alma selada dentro dele. Nesse caso, é um fragmento da alma de Zork Necrófades, que também tinha perdido as suas memórias. E suas habilidades demonstradas incluem vedação de almas, convocação de monstros das cartas... Você pode chegar lá, pegar uma carta de monstro e invocar, mano. Não é ilusão, não. Não é holograma. Imagina que foda, tá ligado? Você invocar o Mago Negro, mano. Nossa, você mostra aí o Nec. E ela também possui um poder bastante apelão, que é indicar onde ficam, onde estão, né, as outras relíquias do Milênio. O Anel também tem uma ligação inexplicável com o seu portador, né, com o seu proprietário, retornando para ele sempre, onde quer que ele esteja. Então, tipo, eu estou aqui no Brasil, alguém pega o meu Anel do Milênio, joga lá no Japão. Ele, do nada, vai aparecer de volta aqui para mim. Uma baleia vai engolir, aí vai viajar para a costa brasileira, vai esguichar, aí vai cair na praia, tá ligado? Aí o navio cargueiro vai passar, vai enroscar, aí desce enroscada aí, os caras lá, os trabalhadores, vai pegar, vai jogar dentro de uma caixa que está endereçada aqui para o endereço do Joey, vai chegar na casa dele e vai voltar para ele. Simples assim, sem explicação nenhuma. O proprietário antigo do Anel do Milênio, lá no Egito Antigo, foi o Mahad, depois foi roubado pelo Tif Bakura e o proprietário atual dele é o Ryo Bakura. O próximo item do Milênio é a Balança do Milênio. Esse sim, é pouco conhecido pelas pessoas. Será que essa balança é para pesar carne, linguiças, pão de queijo? Não, o Yu-Gi-Oh! é sempre trevas, então vamos ver o que ela faz. Bom, a balança, ele é um item do Milênio que pode pesar o coração de uma pessoa. Mas não assim, arrancando o coração do peito e botando lá não, tá galera? É só um figurado, né? É só uma figuração disso tudo. E ele pesa isso contra a pena de Maat, a deusa da verdade. E se a pessoa que foi interrogada pelo proprietário da Balança do Milênio ser declarada como uma pessoa verdadeiramente mal com esse pesar, porque se ela for mal, o coração dela vai pesar mais que a pena. Tem que manter ali no equilíbrio. A pessoa é sugada para o reino das sombras. Isso no anime. Sabe, no mangá é bem pior. No mangá, a alma da pessoa é comida por Amit, causando então assim a sua morte. Cara, imagina que foda se isso existisse na vida real. Não ia existir bandido, brother. Ninguém ia querer ser comido por esse Amit aí não, brother. E esse item também, ele contém o poder da fusão. Então era como lá no antigo Egito eles fundiam os monstros de duelo. E o seu proprietário lá no Egito antigo era o Karim e proprietário atual é o Shadi. O que nos leva à próxima relíquia do Milênio, que é a chave do Milênio. A chave do Milênio, ela tem a capacidade de abrir portas na alma da pessoa, dando acesso ao usuário da chave do Milênio ao quarto da alma, né? Onde os pensamentos da vítima podem ser observados e até serem remodelados, permitindo ao utilizador alterar a personalidade da pessoa. E esse processo de lavagem cerebral, ele pode ser desfeito tanto pelo usuário, quanto pela pessoa que foi manipulada por isso. Através de uma lembrança, de um objeto, de uma pessoa, etc. São vários exemplos. Vamos por que usam a chave em mim e façam eu esquecer do Mangatube. Aí eu vou lá, vejo um mangá de vagabonde e como aquele mangá tem uma ligação muito forte com o canal, aí eu começo a ter aqueles insights na cabeça e isso pode fazer com que eu lembre de tudo. Mas a apelação desse item do Milênio não para por aí, porque ele pode deixar tanto o usuário da chave quanto outras pessoas invisíveis e pode ou não permitir que tanto o usuário quanto outras pessoas sintam qualquer perturbação vinda de outros itens do Milênio. O proprietário desse item também pode forçar imagens, cenas ou visões na cabeça de outras pessoas. E ela também dá o poder ao seu usuário de poder se comunicar telepaticamente com outras pessoas. Então imagina, eu estou lá no Japão, de novo esse exemplo, e o Joey está no Brasil. Eu quero me comunicar com o Joey. Joey, lança o vídeo às 10 horas da noite. O Joey vai ouvir e vai fazer o que eu pedi. Se bem que hoje em dia tem o WhatsApp, não necessita isso. Mas era só para dar um exemplo. A chave do Milênio possui a forma de Ankh, que é o símbolo egípcio da vida. E ele também é o único item do Milênio que não tem um desenho de um olho nele. Seu proprietário no Antigo Egito foi o Shada e atualmente se encontra com o Shadim. O que nos leva à próxima relíquia do Milênio, que é a vara do Milênio. Mas não é essa vara que você está pensando, coleguinha. Tanto é que a vara do Milênio muitas vezes é referida como Cetro do Milênio, né? Que fica o nome até mais bonitinho. Porque vara, né? A gente já pensa besteira, né, galera? E esse item também concede ao seu proprietário o poder de controlar à vontade a mente das pessoas, através do controle de mente. E também permite que o seu proprietário se comunique telepaticamente com seus outros servos. E não é preciso vencer nenhum duelo para usar essas habilidades, galera. Pode controlar à vontade quem você quiser. E assim como todos os itens do Milênio, a vara do Milênio também pode lançar um jogo das trevas contra o perdedor do jogo. Há também uma espada afiada escondida na parte inferior da vara. Ou seja, ela é uma vara e uma espada ao mesmo tempo. Embora isso só foi mostrado para nós apenas no anime japonês e no mangá. A versão da 4Kids, total de censuras, não vemos nunca essa faca presa. O proprietário lá no antigo Egito, da vara do Milênio, é o Ceto. E o atual é o Mary Kay, que invoca o dragão alado de Rá. O que nos leva agora para a última relíquia do Milênio, que é o Colar do Milênio. O Colar do Milênio permite ao seu usuário ver através do tempo, oferecendo visões do passado e também do futuro, cujos resultados podem ser alterados através da utilização de outros itens do Milênio. Esse item ele responde apenas ao usuário escolhido, sendo que também é possível que ele troque de escolhido assim que ele achar necessário. Digamos que ele é do Joey, aí o Joey não é mais um escolhido digno. Aí ele fala, não, agora eu quero ser do Fatal. Ele não vai mais funcionar para o Joey, só vai funcionar para mim. Vou tentar ver o passado, o futuro, o banco. Quando que a gente vai ficar com 100 mil inscritos? Não vai funcionar, aí vai ter que passar para mim, para eu não poder ver isso. O proprietário no Antigo Egito foi a Isis e o proprietário atual do Colar do Milênio é a Ix. E bom galera, essas foram as 7 relíquias do Milênio. Espero que vocês tenham aprendido um pouco, até comigo, até eu mesmo não conhecia algumas dessas relíquias. Acabei aprendendo também um pouco com este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, o que eles têm que fazer, Joey? Tem que deixar aí um gostei no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, clicar no sininho de notificações duas vezes, para sempre receber as notificações dos vídeos quando saírem e colocar aí nos comentários o que você achou do vídeo, qual sua relíquia favorita. Só uma observação, não coloca assim, Ah, e o proprietário atual dessa relíquia não é esse fuda nesse? A gente está falando de um jeito para não dar spoiler da série, tá? A gente sabe o que acontece lá, mas a gente não vai falar, né? Então, esses proprietários atuais aí, é baseado ali no começo, né? No começo, tá? Quando a gente vê. Então, se você for comentar, não comenta isso. Se você comentar isso, eu vou apagar seu comentário. Então é isso galera, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, nos vemos no próximo vídeo, é isso aí, valeu, falou e um beijo no coração, tchau! Tchau!